Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri e hoje quero trazer para você essa receitinha desse bolo maravilhoso, super lindo, fácil de fazer, gente, e ele é tão gostoso que ele só pode ser chamado de bolo do céu. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota a receita dessa delícia, tá? Então olha só, aqui nós vamos começar preparando a massa do nosso bolo. Então no liquidificador eu vou acrescentar três ovos em temperatura ambiente, vou acrescentar aqui junto com os ovos 100 ml de óleo, uma xícara de açúcar, para quem pergunta as minhas medidas, as minhas medidas de xícara, gente, são sempre de 240 ml, tá? E aí nós vamos bater aqui no liquidificador até formar uma mistura bem clara e fofinha. Feito isso, eu vou acrescentar aqui 250 ml de leite de coco, isso mesmo, leite de coco, 250 ml, tá? Misturou o leite de coco aqui, bateu bem batidinho, nós vamos acrescentar aqui duas xícaras de farinha de trigo. Gente, aqui a gente não vai bater, a gente coloca a farinha de trigo, desliga o liquidificador e aí nós vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó e nós vamos pôr no liquidificador somente bater para misturar, é só na função pulsar, é bem rápido, olha só, só vai batendo para misturar e aí em seguida nós já vamos colocar na nossa forma, tá? A minha forma aqui, gente, a medida dessa forma, o tamanho dela é 26 por 22 por 8 de altura. Essa forma aqui eu comprei no site que chama Rafiza Formas e eu consegui um cupom de desconto para vocês lá de 5%, então clica no link aqui na descrição que você vai conferir essa forma que está no preço bem legal, tá? Untei a minha forma apenas com desmoldante, vou pôr a nossa massa aqui, vou levar para assar em forno pré-aquecido, 180 graus por 45 minutinhos ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho. Feito isso, eu tenho um bolinho prontinho, assadinho aqui, olha que coisa mais linda e aí, gente, eu vou regar esse bolo ainda quente com uma caldinha que eu vou ensinar para vocês agora. Essa calda, ela tem 150 ml de leite de coco e 100 ml de leite condensado, só misturar os dois, coloca a calda toda no seu bolo, eu coloco pelas bordinhas assim também, porque quando esse bolo ficar gelado, essa calda vai deixar o bolo cremoso e é o segredo dessa receita. Enquanto isso, vamos deixar o bolo reservado e vamos preparar a cobertura. Então na panela, eu tô colocando uma caixinha de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, junto com esse creme de leite, eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de leite em pó e uma colher de sopa de amido de milho. Aqui, gente, a gente vai misturar muito bem o leite em pó e o amido de milho no leite condensado, para não ficar nenhuma bolinha no nosso creme, olha só, e deixar aquele creme mais sedoso. Gente, esse recheio, você pode rechear bolo de pote também, tá? E aí, olha só, vou acrescentar aqui 150 ml de leite e vamos cozinhar de fogo médio para baixo, até atingir uma consistência bem cremosa, que eu vou te mostrar já já. Enquanto isso, para quem não conhece ainda o meu site oficial, Pri Confeiteira, clica no link aqui na descrição ou nos comentários, que você vai direto para o meu site oficial, conhecer um pouquinho da minha história e lá você vai poder adquirir as minhas apostilas, todos os meus segredos, receita do bolo perfeito, brigadeiro, alfajor, recheio, massa, cobertura, tudo o que você precisa para ser uma confeiteira de sucesso, porque todos os meus segredinhos estão lá e o preço, gente, é tão pequenininho que você não vai nem acreditar. Clica no link que está aqui na descrição, que os 10 primeiros ganham um presentão, tá? Aqui a gente cozinhou o nosso creme até atingir essa consistência aqui, olha que coisa mais linda e aí nós vamos desligar o fogo e vamos imediatamente colocar no nosso bolo, tá? Aqui eu coloquei dois terços do creme sobre o bolo, vou espalhar com uma colher e aí, gente, o creminho que sobrou aqui na panela, a gente vai passar do lado do nosso bolo aqui para formar a colinha do nosso coco. Então, olha só, eu venho aqui com as costas da colher e aí vou espalhando aqui ao redor do meu bolo todo, na bordinha de cima também do nosso bolo, a gente vai passar e aí depois a gente vai colocar aqui o coco ralado grosso, vai ficar lindo. Feito isso, olha só, passei todo o nosso creminho ao redor do bolo, eu vou vir aqui com coco ralado em flocos, olha só, só vou dando batidinhas assim com o coco ao redor do nosso bolo todo, porque ele vai grudar aqui nessa colinha do creme que a gente passou, gente, já tá ficando lindo, né? Então, olha só, nós vamos colocar aqui ao redor do nosso bolo todo e aí o nosso bolo finalizado vai ficar dessa forma aqui. E aí, eu tenho aqui coco fita, eu comprei esse coco aqui, é um coco ralado fresco em fita, ele fica lindo e aí nós vamos colocar esse coco em cima aqui para formar uma flor de coco, gente, vai ficar lindo, como se fosse pétalas de rosa, olha só, a gente vai colocando as fitinhas de coco aqui ao redor do nosso bolo todo e aí ele vai ficar dessa forma que eu vou mostrar agora para vocês. E aí, olha só, bolo pronto, vai ficar dessa forma aqui, olha que coisa mais linda. Gente, esse bolo precisa ficar em geladeira, porque ele é um bolo gelado, quanto mais geladinho você servir esse bolo, mais gostoso ele vai ficar. Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal? Então, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para receber todo o nosso conteúdo, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Ó, e não esquece de conferir o nosso site oficial, tá?